Olá pessoas, bem-vindos ao Little World, e o Karmakena, do Reincarnation. Cadê os inimigos? Cada um em cada parte da tela? Esse aqui é o Checkpoint Stampedia, que eu acho extremamente unfair. É um susto. Pois cada cara aparece de um lado no mapa, então quem estiver mais próximo pega a porcaria do Checkpoint. Hoje eu ia gravar um pouco do CS, mas o jogo estava me sacaneando. Percebi um FPS debilitado no jogo, não sei porquê. Depois eu verifico. Estava atrapalhando meus headshots. Ou era assim mesmo, eu não lembrava. Mas duvido. Bom, está aqui escondido. Nenhum dos meus inimigos ainda encontrou. Seria o primeiro, infelizmente, para eles. Caramba, onde é? Não, seria o primeiro. Esse carro aqui, ó. O Bigfoot é o mais legal de todos. Era o meu preferido. Com licença, amigos. Eu não sei para onde fica, mas... E aquilo ali, cara? O cara explodiu ali no posto, vocês viram? Onde está isso? Aqui. Bom, vários pegaram um. Por que está todo mundo com um ponto? Hoje eu estou com dois, então. Onde está esse terceiro? Você está no prédio? Você está no prédio? Não estou achando. Volta. Pois é, senhora. Hum... Está mesmo. Eles vão pegar. Pegou mesmo. Miserável. O que eu tenho aqui? Raio banana. Vai fora, amigo. Vou tirar direto para o checkpoint para perder tempo com esses caras. Ó. Que pulo perfeito do prédio. O legal do Carmageddon é que você percebeu que a física não é realista. Se fosse, seria extremamente chato. Ela é o meu termo entre diversão e... E realidade. O Carmageddon 2, eu achava os carros extremamente... Molengas. Esse aqui é um... Não é igual ao primeiro, que é bem mais resistente. O que é Slaughtermore, cara? Olha. Outro checkpoint. Ó, esse aqui vai ser fácil, né? Não, pô. Sempre quando eu tenho o item e quero atacar o cara, o cara não se... Ficou, mano. Nem sei o que vai acontecer hoje. O cara pegou o checkpoint. Mas esse é meu. Já era. Vou dar um de cavalo de pau aqui. Não consegui, acho que é o B aqui da cavalo de pau, se eu esqueço. Pum. O negócio é muito forte, mano. Será que esse item só tem nesse modo? Vou pegar o próximo. Acho que é o último, hein? Não, alguém pegou. Senhores. Já era. Eu quero saber quando eu vou pegar outros carros. Acho que o primeiro que você pegava... Era o... Esse japonêsinho, o Tachita. Depois você pegava o... O... O Bigfoot. Pra mim é o mais legal. Eu tô vendo a sombra do checkpoint. Onde tá? Tá no mesmo lugar. E aquele filha da puta ali vai subir ali e vai pegar. Logicamente. Miserável. Cadê a banana? Olha, o cara já tá indo diretão no próximo. Sabia. Nem vou perder meu tempo. Vou deixar... Já zerado. Vou poder chegar lá mais rápido. Cabral. Caramba, já tenho oito. São dez. Estou chegando. Oha. Deu um banana rake. Não fez quase nada. Olha, os carros, eles... Revivem, né? Então... Olha o checkpoint ali. Sempre um cara chega primeiro que eu aqui, vejo. Impressionante. Opa, ainda bem que ele errou. Já era, meus amigos. Não tá um, hein? Opa, jogo deu uma travada. Sempre quando essa música tá acabando... O jogo dá essa travada. Olha como eu falei uma MP3zinha. Olha, o cara vai pegar o verde. O verde tem seis, mano. Ah, pegou. Não tá um... O que será? Vamos ver se eu pego esse. Uh! Opa! Sério, é um amigo. de novo é no mesmo lugar que todo mundo consegue chegar lá o verde aqui que seu cara eu apontei no corpo é o verde é uma travada ali vamos ver se é o que é o mesmo lugar aos caras chegando aqui é meu amigo aqui é profissional bom como sempre se manda bem rapidinho valhalla bastante pontos para liberar o próximo vamos ver se eu consigo acho que eu não consigo ainda esse modo não dá muito ponto eu acho eu gostei da soundtrack desse jogo morgue house of morgue beleza ainda falta uma esse aqui é o pet chase eu não sei o que é pet chase pelo nome é perseguição dos pedestres você roubar os pontos quebrando o próximo carro mas vai ter uma pessoa que vai estar marcada e eu terei que matá-la então eu vi em alguns vídeos que existe sim o mapa tem várias vacas e tal que é tipo numa fazenda também tem praia também tem então esse aqui é o outro mapa original desse jogo e é claro que o max damage que falar que vai sair e que em quem tem esse jogo já vai ganhar o jogo já vai ganhar o jogo de graça na faixa max damage é uma versão melhorada com mais detalhes com mais armas é a versão definitiva do no carmagia não só que ninguém gostou sendo que o jogo é simplesmente recriação fiel ao jogo original só que a galera de hoje não não foi com a cara cadê ele quem é nossa quem é o próximo opa o 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